Urgente, Ratinho foi demitido do Santa Cruz após declarações polêmicas contra a diretoria. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora. Diante de todo o conflito recente em relação ao desabafo polêmico de Ratinho, uma decisão foi tomada. Edson Ratinho não é mais jogador do Santa Cruz. A decisão pela interrupção do trabalho foi tomada após reunião do jogador com a diretoria na tarde desta segunda-feira, data da reapresentação do elenco. A saída do jogador já era esperada, e a causa todos sabem. Ao final do jogo contra o Lagarto, no Arruda, o lateral-direito fez uma declaração à imprensa afirmando que a gestão do clube tinha rabo preso porque devia salários ao elenco. Entre outras cobranças e pedido de maior apoio da diretoria junto com os jogadores, Ratinho revelou ter feito um pix para um funcionário do Santa Cruz comprar gás de cozinha. Atualmente, o clube deve quatro meses de salário à categoria, o último pagamento havia sido feito em março. O mal-estar dentro da diretoria era evidente com Ratinho. O presidente Antônio Luiz Neto alegou não ter ouvido o pronunciamento do atleta, mas disse que quem joga no Santa Cruz tem que ter respeito, e garantiu que a gestão buscava oferecer as melhores condições aos seus atletas. Então, o que você acha da demissão de Ratinho? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz.